Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce, é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, ela senta e não para, toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror Quando eu desço, é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror A ter vida poderosa, basta de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesa pelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não para, toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo mais, eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheiro, vou virar o jogo Vou partir pra cima, de virada é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika Ah, cê acredita? Quando eu desço é igual terremoto E no pó eu não paro, toco o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toco o terror Eu desço, não paro, rebolo, toco o terror E ela desce, não para, rebola, toco o terror Eu desço, não paro, rebolo, toco o terror E ela desce, não para, rebola, toco o terror Chama, fio! Anitta, quando você rebola, é tipo fogo Tipo terremoto, hein? Queria, cê acredita?